Ainda bem que eu caí, velho. Espera. Esquece, 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 esquece. Não, 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 não. Eu vou ter que explodir tudo aqui ao redor. Vai, 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 vai. Me levanta. Nossa, eu vou ter que explodir tudo aqui ao redor. O engaventamento vai virar... Vai virar pó. Mano, acabei de começar a gravar, velho. Eu ia fazer a abertura do vídeo. Já tem um cidadão aqui, ó. Querendo safear minha vida. Pra vocês entenderem como que funciona. As coisas dentro de Los Santos, rapaziada. É bem assim. Só que aí, tá uns caras meio ruinzinhos, tá ligado? Então, né? Mas vamos lá. Oi lá, pessoal. Tudo bem? Tudo certo? Bom, a gente tem que começar esse vídeo falando sobre o quê? No último vídeo eu falei que ia ter a venda da boate. Mano, a gente já tá aí outra semana, só que eu tenho que falar disso. Ia ter a venda da boate aí, só que eu acabei tendo a carga explodida aí. De uma maneira bem assim, sem explicação, tá ligado? A gente tava com os caras lá vendendo e ela explodiu do nada. E simplesmente perdi o vídeo, tá ligado? Me senti até meio órfão de vídeo. Que tava meio que programado pra sair aquele lá. Mano, nós perdeu muita carga essa semana, velho. Acho que até o Batman, ele perdeu uma carga de 3 milhões aí também. Acho que vai sair no canal dele, se eles quiserem dar uma olhada. Mas pra esse vídeo, o que a gente vai fazer? Já estamos num outro ciclo aqui, né? Numa outra semana. E basicamente, essa semana tá bom de mexer com o laboratório de ácido. Então eu vou vir aqui na minha Freak Shop. Só que antes eu vou vir aqui pra tentar passar meus bolos de pote. Eu não lembro se eu já vendi aqui hoje. Eu acho que sim, mas não tenho certeza. Deixa eu ver. Nossa, eu tô numa sessão muito... Ah, tá, já vendi. Eu tô numa sessão perigosíssima aqui, mano. Aqui só tem gente mal intencionada, tá ligado? Já tem um tanque ali na frente. Deixa eu já cortar direto aqui pra Freak Shop. Uh, quase que veio de mim. Nossa senhora. Deixa eu colocar meu carro aqui bem pra dentro, ó. Porque vai dar treto isso daqui. Já levou um ali. Ah, beleza. Olha só, eu não consigo entrar na minha Freak Shop. Bom, troquei de sessão. Vamos ver se agora a gente consegue entrar aqui. Acredito que sim, né? Aquela sessão que tava totalmente bugada. Ó, eu tinha oportunidade de já iniciar um trabalho dos fúligas, mas primeiro vamos ver o que há de ser feito aqui, ó. Vamos incrementar as coisas. Ó o produto. Ih, tá facinho de vender. Eu pensei que não ia estar pronta ainda a venda. Tá bom. Então só falta só um pouquinho de produto, então. O que que é que é? Comprar suprimentos. Pausar a produção. Vamos lá. Peraí, aqui vai ser entregue. Ah, eu vou colocar o investimento de 60 mil aqui, ó. Tá, aí vai ficar com os suprimentos no máximo. Então a gente ganha um tempinho pra fazer outras coisas durante esse intervalo. Ó, eu puxei um serviço dos fúligas pra gente... Tudo bem, então. Então bora lá. Tamo de Traugur, que é um carro aí pau pra toda obra. Só não tem blindagens, né? Então se vier algum malandrinho, algum espertinho, né? Tem que ficar esperto. Bom, a gente tem que ir até ali na frente, então bora. Olha só. Será que temos uma ameaça em... Ixi. Ó, foi tentar roubar o cara, tio. Só que o cara foi mais esperto que o C, parceiro. Agora você não vai ter nem esse carro velho mais também. Coisa aqui, ó. Pronto. E, rapaziada, é só vim lembrar mais uma vez que está tendo um mega sorteio de um PC Gamer aqui no canal de mais de 4 mil reais que vai chegar na sua casa montadinho aí. Basta você participar e torcer para ser o sortudo que vai levar ele pra casa. Mas é isso. Vamos continuar o vídeo aí. Estou eu aqui já, próximo ao local. Vamos ver o que que... Eita, deixa eu já ter para dar os faróis, porque eu não sei qual é que é. Colete as substâncias tóxicas. Vocês viram, né? A partir da descrição que o Dax deu, tem a ver com malonha, né? E ali do lado já tem até um esquema de malonha. Então, alguma coisa tem nisso aqui, hein, tio. Vamos pegar as coisas tóxicas. Mano, a vida de criminoso é complicada, porque você só se mete em tramóias. Olha o que que eu tenho que carregar. Carga dessas porcaria tóxica ainda por cima, tá ligado? Mas vamos lá. Ó, mano, você tá maluco. Olha que satisfatório esse carro passando pelas gramas, pelo off-road, tio. E isso, eu vou até continuar por aqui, ó. Ai, podia ter sido bonito, velho. Podia ter sido bonito. Mano, só nessa brincadeira eu já invadiu umas 132 propriedades privadas. E agora o bicho vai pegar. Caraca, essa missão aqui eu não fiz ainda não, hein, rapaziada. Você tá saindo do forno. Só que vocês viram, né, eu já fiz uma coisa errada aqui. Ainda bem que eles dão a opção de dois aviões, né. Na verdade, disponibilizam dois aviões. Peraí que eu tô morrendo, tô morrendo. Deixa eu usar um lanche aqui. Tom, já usei o lanche, só com um coletão também que eu tenho. Ih, não tenho não, já usei tudo. Tava tretando ali quase agora, então foi tudo embora. Caraca, que puxadão. Aquilo ali é um cara também. Cadê esse outro? Ah, ó. Você morreu por causa que você não escondeu o pé direito, parceiro. Por causa disso que você não, você não pôde viver. Olha, só o outro lá resetou. Mas tá bom, contamine as plantações de, né. Qual que está mais perto de mim? Deixa eu dar uma olhada. Mãe paleto. Nossa senhora, vai dar trabalho isso aqui, hein. Que isso, que isso. Ainda bem que eu vi há tempo. Vamos lá. Ah, o bom é que essa operação aqui é feita de noite, né. Porque se fosse de dia, ia ser mais fácil dos caras detectar a gente. Será que eu tinha que estar com mais baixo ainda? Vamos ver. É legal essa daqui, hein. Caraca. Hum, não foi ainda. Vou ter que dar o balão e terminar. Peraí, peraí. E aí, ó. Ixi, 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 ixi. Vamos ver se foi agora. Eita, agora eles me viram, hein. Eu já tô com os suprimentos que você pediu. A cozinha já tá mil. Uh, estouro, estouro. Vai, cacemba. É nóis, filho. Eita, caraca. Nesses lugares aqui tem um terreno de... Ó, 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 ó. Ih, agora não foi nem metade, hein. Peraí. Tem que executar esse trabalho aqui baixinho agora, ó. Que eu vou fazer certinho. Pera, 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 pera. Se me levar, vocês não me levam, não. Agora que eu acabo com o esquema do vocês... Nasci longe pra caramba, véi. Meu Deus. Rapaziada, pensa num avião difícil de subir, véi. Parece que não quer voar, mano. Caraca. Vamos terminar o que a gente começou, que a gente fez lambança antes, né. Esse avião aqui parece que ele tá mais velho que o outro. Sei lá. Mas ele tá mais bonitinho que o outro, hein. Olha lá, o Dax falou quase lá. Agora é só fazer uma lambança e mais duas plantações. Agora estamos aqui no first person. Peraí, peraí, peraí. Tem uma que tá aqui, ó. Deixa eu ver, ó. Vamos tentar fazer no primeiro momento. Nossa, foi bem pouquinho. Vamos fazer o balão, ó. Aí, que legal esse avião, mano. Uh, uou. Pera, 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 pera. Isso, esse aqui é dos dois lados? Como assim? Peraí, peraí, peraí. Eu tô perdendo bastante velocidade, ó. Mas isso pode ser bom, porque aí vai... É, ó. Olha o tantão que foi. Mas, caraca, foi muito, hein. Não, 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 não. Faz isso comigo, não. Se eu tivesse que vir de novo aqui, véi, eu desisto. Eu deixo a operação de vocês continuar aí. Eu não mexo mais com os senhores. Peraí, que a integridade tá quase no final. Acabou, caramba. Ih, tem um caminhão ainda. Nossa, não vou fazer graça, não. Senão, já viu, né? Agora a gente tem que destruir um caminhão tanque. E ele tá lá perto do meu esquema de Coca-Cola. Ô, Zapstar, eu vi isso daí, viu? Eu vi, hein? Ficou esperando. Eu fui de propósito dessa vez, tá, rapaziada? Vai que explodia tudo. Ah, tá. Inclusive, deu certo. Eles deixaram o caminhão esperando aqui até eu chegar próximo. Mas, vamos lá. Nossa, quase me livrei do VD Marcio. Vamos estar aqui, então, se evadindo da área. Esse serviço aí, eu não fiz pelo dinheiro. Mas, quanto será que vai dar? Porque eu não faço ideia. Vai ser uns 20 mil, uns 40 mil, será? Vamos ver. 50 mil. Olha só, rapaziada. Estou aqui agora em outra sessão. O estoque lá está quase no talo, tá ligado? Está quase terminando de produzir pra ficar bonitinho pra gente vender. Só que, nesse tempo, eu me deparei aqui com uma disputa de mercado que está tendo uma confusão lá em cima. E, como eu sou um belo caçador de recompensas baratas, eu vou ir até lá pra ver o que que eu consigo. Peguei o Raid U, né? Porque o negócio é longe. Lá em Paleto. Estou chegando na área, hein? Caramba. Que era a minha disputa na minha mão. Daquele jeitão. Já foi um, já. Já foi mais um, já. Que eu nem sei qual que foi o outro que foi. Pera, pera. Putz, mano. Quase que eu já perdi o meu Raid U. Nossa. Aqui foi bem na boca do confronto. Vocês viram que eu já abandonei o Raid U, porque vai na mão mesmo, tio. Já vou descer lá agora. O negócio vai ficar doido aqui. Eu só quero pegar minha carga e ir embora. Putz, mas pior que eu fiz uma burrada que eu era pra me voltar com o meu Raid U. Pensei que... Ai, caramba. Pensei que... Ia dar bom. Hum, tomei. Nossa, uma confusão generalizada aqui no local, viu? Ih, o motoqueiro calda-moto. Ih, 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 ih. Temos problemas à frente. Os caras tão indo embora com as cargas, rapaziada. Eu vou pegar aqui o Sparrow. Bora, 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 bora. Olha só. Isso aqui vai ser bom pra provar pra vocês que o Sparrow é bem rápido. E pra provar também que a Opresser não é nada rápida. Porque eu já tô alcançando ela. É aquele ali que tá na ponte, eu ignorei ele porque é o cara que tá de God, mod, né? Então eu já vou nos dar Opresser aqui. Só tenho que descobrir a altitude dele agora. Já achei. E tem um cara teleportando aqui a roda atrás dele, filho. Complicado, 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 complicado. Já abati, abati. Cadê a carga? Cadê você, minha querida? Só que aí eu vou me tornar o alvo do hacker, né? Infelizmente. Achei. Bom, vamos lá. Aqui é o seguinte, rapaziada. Eu sei que existe aquele ditado lá, né? Que é melhor um pássaro na mão do que dois voando. Só que eu vou fazer o quê? Eu vou explodir o carro desse cara. Que aí eu vou ter a chance de levar mais uma carga, né? Posteriormente. Aqui é o hacker, né? Esse cara aqui. Infelizmente. Nossa, o cara tá indo de trator. Não é possível. Cadê o outro? Tá. Já tô com uma. Aí vou levar essa daqui e vou voltar pra pegar a outra. Só tô atrasando eles nesse tempo, né? Estou chegando aqui na minha bonate. Vamos descendo. Garante uma, garante uma, garante uma. Pay, garante uma. Ó, o hacker saiu. Eu tenho a oportunidade de levar três cargas. Volta aqui, volta aqui. Volta aqui, meu parceiro. Que eu vou levar logo três. Ele ainda falou obrigado ainda, cara. O cara é muito educado, né, velho? É só gente de bem que vive em Los Santos, rapaziada. Gente extremamente educada. Gente honesta. Gente de boa índole. Gente de caráter. E eu acho que já tá bom de elogios, né? Sim. Vamos estar fazendo a baliza novamente. Pensei que eu não ia levar nenhuma carga. Eu vou levar logo três, cipá. Aqui, ó. Tcharam. E olha só. Se vocês estão com dó desses caras, rapaziada, lembrem-se. Que é uma mera disputa de mercado entre criminosos aí, né? Uma disputa por poder aqui dentro de Los Santos. Então nada mais correto do que a gente disputar. E se agredir, peraí que vai vir um míssil em mim. Vai vir um míssil em mim. Por que eu não consigo pegar essa, velho? Sério, mano. Olha o que eu fiz ainda, velho. Ah, ele pegou. Ainda bem que eu fui, que eu caí, velho. Pera. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Não, 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 não. Eu vou ter que explodir tudo aqui ao redor. Vai, 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 vai. Levanta. Nossa, eu vou ter que explodir tudo aqui ao redor. O engavetamento vai virar. Vai virar pó. Cadê, cadê, cadê? Na mosca, na mosca, na mosca. Fala que foi na mosca. Não foi na mosca. Olha aqui, ó. Bota aqui, alienígena pilantra. Bota aqui. E você, malandrão? E você? Pula o muro não, hein? Pula o muro não, que pra pular o muro aqui tá complicado. Bom, peguei. Agora eu preciso me organizar pra mim conseguir fugir do local. Tinha que ter aproveitado que enquanto tava só eles dois... Nossa, que animal. Caraca, caraca. Confusão, confusão das grandes, hein, rapazos. Você quer brincar de mísseis? Então vamos brincar de mísseis, então. Toma, não vou nem olhar pra trás que eu já sei que pegou. Entendeu? Entendeu, rapaziada? É desse jeito, tá ligado? Você atira, não olha, não pergunta. É só isso mesmo e vamos embora. Freneticamente. Faz isso, não. Ai, cai aqui em cima. Meu bem, melhor. Aí, ó. Consegui entregar três e eu vou aí vender em outra sensação porque eu sou pilantra. A gente mexe em cor, caramba. Tem house? O sujeito chega. Esse cara é engraçado, velho. Pai, se chegar no... Pai, se tem house? Fala aí, Randal, cheguei. Pode ser, senhor? Como é que tá quebrada já o Faville lá? Tá bem, graças a Deus. Quebrada tá pampa. Bom, senhoritas e senhoritas, tá tudo pronto. Então, bora. Veio uma moto só ou tem outra pra você pegar? Peraí. Ué. Pega pra ter uma aqui, né? Sim. Estranho. Ah, mas vamos. Então, bora. Ó, tem um cara aqui. Eita, ó, 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 ó. Que isso, não? Essa moto tá correndo mais do que meu dojão elétrico? Cê viu, Fim? Tô estranhando também. Mas acho que eu tunei ela. Ah, beleza. Eu tunei meu carro não, né? Aí é até isso. Podia ter cortado por ali. Ah, não. Podia não. Caraca, dojão aqui é bom. Você andou com ele já, mano? Eu acho da hora. Eu vi uns caras falando que o toque dele não é muito bom não, mas eu acho bom. Muito bom, sim. O ruim dele é que os vidros dele não é blindado. Eu tenho um meio trauma dentro da com os carros que os vidros não é blindado. Já aconteceu comigo. Randou a linha certa parada. Foi randou a linha da bala. Só que quando o vidro é blindado, ele já atira e corre, que tá ligado. Que o homem já vira no cavalo de pau, velho. Então, ele dá uma olhada preta, isso é louco. Olha o bagulho do motor dele. Cadê? Que eu não tô vendo. Identificador, mano. Tá escutando, não? Mas a outra tá caindo, ó. Mano, cadê a moto, velho? Mano, eu acho que a outra vem em cima do viaduto, velho. Se pá, deixa eu ver. Eu vou puxar uma opressor, né? Peraí, veio ali embaixo? É, veio aqui embaixo. Deixa eu ver. Que aí poupa o serviço. Vai lá, mano. É, foi isso mesmo. Ela veio aqui em cima, mano. Que troll, velho. Oi. Oi, pai. Oi, pai. Veio lá em cima mesmo? Veio lá em cima, tio. Os caras estão de atiração com a quebradadinha de Mato Grosso do Sul. Cata, nós três tá lindo, só bora. Vixi, vixi. Três carros tá lindo, irmão. Três carros. Três carros tá zica, né? Ih, caraca, vocês vão fechar o motoqueiro mesmo, tio? Olha a musiquinha, ó. Vai começar, hein? Não só fechar, vão frear também, ó. Ai, adeus. Nossa, o cara de moto tá fera mesmo, hein? Cê tá ligado, né? Os motoqueiros têm avançado. Só pressão, pressão. Ixi, o presser me com a 1? Então vem, então. Vem. Vem que é o quebrado. Ó, ó, ó. Vai, ó. Vai, ó. Vai, ó. Eu vou quebrar o presser dele também pra me lembrar. Gente, tá achando o quê, parceiro? Que até de memes. Não. Aí é fracas. Ah, tem. Eu tô olhando pra cá. Fossou o chassi, foi? O mole não quebra. Você ouviu, é? Caraca, ele quase me lembrou, filho. Vou embora. Só passa, só passa, só passa, vai. Vai, bom. Onde está pra cá? Pra cá, ó. É que com a moto, cê tá ligado? Dá pra cortar, né, pá? Você vê essa boneca velha aí? Ai, não tem freio. É o cara dando tira em mim. Nós é f*** demais. Nós é f***, o resto é moda. Vou falar pra vocês que essa entrega aqui foi extremamente fácil. Bom, me dá uma corlonas, então. É. O único problema é que esse dojo não tem freio, né? Esse aqui tem, filho. É, esse aí tem, né? É, não. Se frear, tem. Ó, tem, rapaz. Ó o meu, ó o meu. Esse dojo é o melhor. Dá um esticadão, então dá um esticadão, então. Ih, mas esse aqui ganha, será mesmo? Olha só, deu 680 milhões. Fácil, fácil.